O Desporto em Análise 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 O Saldo dos Bancários Pinhorado Já tínhamos contas Já tínhamos o próprio estádio Um pedido de pinhora Por parte de um dos corredores E pronto Nós tentávamos negociar as dívidas Mas havia quem não as quisesse negociar E o Tribunal tinha-lhes dado razão É assim mesmo que funciona Não vale a pena querer lutar contra isso E então o PER teve mesmo que ser Caso contrário O clube ou tinha que recorrer à banca Ou tinha que recorrer a outras formas Para conseguir liquidar as suas dívidas Para que as pessoas lá em casa percebam E os simpatizantes, os sócios Estiveram na Assembleia Geral Estamos a falar de um plano Que vários clubes da Primeira Liga Já alcançaram por ele Boa Vista, Vitória de Setúbal E muitos outros, Estrela da Amadora Muitos outros clubes Que hoje em dia têm os pés Sabem é que têm que cumprir Com aquilo que assumiram E a direcção do Cesarense está bem ciente disso, não é? Sim, sim, a direcção e os sócios Que a gente sempre transmitiu tudo Sempre quisemos ser claros com todos Para as pessoas estarem por dentro E saberem o que se está a passar Foi um processo difícil, mas achas que O fecho, apesar de ser um fecho complicado Para o futuro do Cesarense, achas que foi o melhor desfecho possível Sim, acho que sim O melhor, como se pode dizer Era praticamente impossível Até porque podia-se ter tentado um perdão maior De dívida, mas depois O plano podia já não ser viável Até por parte do Tribunal E isto foi o máximo que a gente conseguiu O máximo de benefício para o Cesarense Não vejo outra forma depois Francisco, e achas que é possível ainda Conseguir ainda mais apoio das empresas de Cesar E não só de Cesar Porque vocês foram buscar apoio fora de Cesar Para ajudar a resolver este problema Acho que sim, se o Cesarense tiver umas Com o apoio das empresas que têm Com o apoio dos sócios e da própria freguesia de Cesar Que se costuma envolver nas atividades de Cesarense E não costuma dizer que não há nada Acho que o Cesarense tem Todas as possibilidades de cumprir este plano E ao mesmo tempo continuar a ser um clube De referência Na formação desportiva Ou seja, vocês são uma entidade Certificada pela Federação Portuguesa de Futebol Com 4 estrelas Conta-nos lá um bocadinho isso Vocês têm agora uma equipa Na Taça Nacional do Sub-15 Mas como é que é a formação de Cesarense? Agora com este regresso Pós-pandemia Perdeste atletas, ganhaste atletas Como é que está o ponto da situação da formação? Nós no Cesarense Há muito pouco tempo Teve, como toda a gente sabe Teve o auge da sua formação Os juniors na primeira divisão Os juniors na primeira divisão Teve várias Outras equipas também a disputar campeonatos nacionais Teve quase Chegou a ultrapassar os 300 atletas E essa situação financeira E instabilidade diretiva Todo este processo Que passou nos últimos anos Fizeram com que houvesse um desleixo Uma perca de atletas O que a minha direcção Quando pegou no Cesarense Sentiu uma grande diferença para as anteriores Nós tínhamos no ano passado Terminámos com 132 atletas Este ano começámos com 150 E queríamos Aumentar esse número Para perto dos 200 atletas E agora, pronto, com isto Covid Foi um ano atípico E regressámos agora com cerca de 120 atletas Há 15 dias, no dia 19 Mas a ideia é continuar a crescer Ou seja, agora estabilizado que está a direcção Tendo este objetivo Vocês têm 120 E estão todos já neste momento Já todos fizeram o teste à Covid Todos fizeram o teste Estamos a falar só em atletas Como nós de 18 anos Porque depois ainda temos Nós também consideramos formação Sim, sub-20 Exatamente, 22 E aí são cerca mais de 20 ou 30 atletas E o objectivo é sempre crescer Porque o Cesarense foi de excelentes condições Para os jovens atletas Temos o campo sintético Temos também o campo Galvado Natural de Apoio Temos o ginásio Temos as condições para albergar mais atletas do que o que temos E olha uma coisa Portanto, o vosso objectivo é continuar a crescer? Sim, sim, claramente Qual é o objectivo? 200 miúdos na formação? Ou mais? Quais mais? Pelo menos 200 Que era um número já considerável E que acho que já dignificava os programas Não queres começar a época 21, 22 com 200 inscritos? Espero que sim No mínimo É esse o compromisso que tu assumes perante a Associação de Futebol da Aveira? Já De inscreveres que isso é o que o Arménio quer ouvir Ele quer ouvir que o Cesarense vai ter 200 atletas no início da época 21, 22 Eu penso que sim Agora com o trabalho de novo coordenador O professor Saulo que iniciou funções há pouco tempo Sim, porque nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre a retoma da formação E estamos empenhados em recrutar atletas, em recrutar atletas de qualidade Há outra coisa que o Cesarense não é só para... está aberto a todo tipo de atletas Porque nós achamos todos, não é só os que têm muito jeito para o futebol Que têm direito a praticar o futebol Mas para quem gosta, não é? Toda a gente que gosta E nós estamos... queremos e vamos criar espaço competitivo para todos E é esse o nosso... queremos manter pelo menos a equipa do Sub-15 no Nacional Porque isso é fundamental para toda a formação Mas também para a entidade certificada Para a entidade formadora Porque necessita para as 4 estrelas que é o nosso patamar neste momento Que já não é nada... Não são muitas as que têm 4 estrelas, não importa dizer isso, não é? A ter... temos que... não podemos escurar e queremos melhorar isso Mas o objetivo, naquilo que diz respeito à certificação É manter essa... essa qualidade e essa excelência à procura da excelência? Sim, sim, acho que as 5 estrelas dificilmente o Cesarense pode conseguir atingir Até porque depois também tem a ver com alguns... com a rentabilidade de atletas séniores e assim Mas acho que as 4 estrelas é o nível do Cesarense E que tem condições para continuar lá há muitos anos Ô Francisco, e a vossa direcção quer ter na equipa sénior Muitos atletas oriundos da formação com a escola do Cesarense? Sim, nós já na época passada e esta época também continuámos Temos... posso dizer, quase metade do plantel passou pela formação do Cesarense Se não fizeram toda a formação, alguns colões de formação fizeram Portanto, os valores do clube eles conhecem e reconhecem, não é? Exatamente, e é isso que nós também queremos continuar a fazer A apostar na nossa formação, a apostar em jovens atletas E também de certeza que devemos ser um dos plantéis a nível sénior mais jovens do campeonato Pronto, isso tem as suas vantagens e desvantagens Mas irá sempre uma aposta, uma direcção jovem Acho que vai continuar sempre para querer apostar também em jovens Época desportiva completamente atípica, formação parada A equipa sénior, vocês inscreveram a equipa, não eram obrigados Inscreveram a equipa numa lógica de não há descidas e é tentar fazer o melhor campeonato possível Qual é que são os objetivos desportivos, Francisco? Sim, esta retoma, o voltar outra vez à competição surgiu em consonância com os atletas Porque, como disse, o clube tinha a situação definida, não ia descer de divisão Que era o principal objetivo desta época Mas, como já disse a época, temos uma equipa muito jovem Falámos com os nossos atletas sobre uma possibilidade de continuar Até para eles não estarem tanto tempo sem competição e sem atividade Porque no futuro para eles também não iria ser bom Os atletas aceitaram o desafio Pronto, e estamos, é domingo a domingo Tentar ganhar sempre o próximo jogo Ainda não conseguimos ganhar nenhum Mas, acreditamos, e espero eu, tenho a certeza disso Que vamos entrar todos os jogos para conseguir o melhor possível Portanto, o objetivo desportivo é jogo a jogo Exatamente A equipa técnica também aceitou este desafio de bom grado, conversou com o Bosco Sim, a equipa técnica também, a equipa técnica da equipa sénior Também tinha entrado, quando houve a paragem, tinha entrado em funções há pouco tempo Pronto, e também estamos a aproveitar este tempo para eles se adaptarem ao clube Para conhecerem o clube e para avaliarem os atletas e verem quem poderá interessar no futuro e quem não E há uma boa relação entre a formação e os séniors, ou seja, a equipa técnica vê, aprecia o sub-20, o sub-22 Sim, neste momento, este fim de semana ainda, este fim de semana passou Tivemos atletas da equipa sénior a jogarem no sub-20, penso que o sub-22 não trai nenhum, mas existe essa relação Portanto, há uma boa relação entre a formação e o sénior As atletas sub-20, sub-22, integrarem também o treino da equipa sénior quando assim é necessário E acho que há uma boa relação, que tem o seu expoente máximo no coordenador, que é quem orienta depois quem vai para onde Achas que essa relação é excelente e que isso é bom para o cesarense, para a formação e para os séniors? Acho que essa relação tem que existir num clube que tem formação, que faz da formação também uma das suas bandeiras Tem que ter essa boa relação e que aposta tanto na formação como nós, só tem que ser assim, não pode ser de outra maneira Ô Francisco, nem é porque a passada o futebol clube cesarense tinha um protocolo com o Oliveirense Naquilo que era a questão do seu plantel sénior, era um clube satélite, tinha um coordenador técnico O treinador era da responsabilidade da Oliveirense, este ano não é assim, não é? Portanto, o que é que se passou? Ouvir da tua parte também e se tanto perceber Nós nunca, nunca, eu nunca tive oportunidade, nem nunca também quis falar muito em público sobre esse assunto Porque, pronto, foi um assunto que foi resolvido entre as duas direções, não da melhor maneira, a meu ver e a ver do futebol clube cesarense Vocês estavam satisfeitos com o protocolo? O protocolo, na verdade, ainda está em vigor, porque o protocolo tinha a validade de dois anos, a duração de dois anos É assim que tem que ser feito até para ser aceito na Federação Portuguesa de Futebol, senão por menos dois anos eles não aceitam Nós estávamos satisfeitos com o protocolo, achávamos que estava a correr bem para as duas partes A União Portuguesa de Futebol Liberense utilizava as nossas instalações todos os dias Nós fazíamos por eles se sentirem também um bocadinho em casa deles lá no nosso estádio Quando houve a pandemia e quando começaram os primeiros contactos ali no mês de maio, abril, maio, houve um bocado de indefinição Estamos a falar de abril, maio de 2020 Sim, 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 quando se começou a preparar esta época A época desportiva 2021, não é? Pronto, tentámos perceber junto da Oliveirense porque também tinha havido alterações na estrutura deles com a criação da SAD E assim, que se bem que a SAD também quando entrou, ainda esteve lá em Cesar, ainda apanhou um bocado daquele tempo Senti sempre uma indefinição muito grande da parte da Oliveirense, até que num dia... Primeiro diziam que queriam continuar com o protocolo, depois davam a entender que se calhar já não lhes interessava tanto Até que um dia, pronto, que eu decidi me ter proscrito através de e-mail como é que ia ser Porque estava a ficar, a preparação estava a adiantar Para vocês prepararem a vossa época desportiva E lá está, quem não tem muito fundo de maneiro tem que jogar na antecipação E é aí que a gente às vezes consegue, mesmo a nível de jogadores e treinadores, é mesmo assim, o futebol é o momento E pronto, fomos surpreendidos com um e-mail a dizer que a União Desportiva Oliveirense não estava interessada em continuar com o protocolo Até alegou, na altura, o presidente da Oliveirense alegou que discordou-se na escolha da equipa técnica Quando nós sempre quisemos que continuasse o Mr. Nelson, que era a pessoa... Nelson Pinho, que era o vosso treinador de séniores na época anterior, não é? E coordenador da Oliveirense de formação... Exato, coordenador da formação da Oliveirense Que estava a fazer um excelente trabalho Vocês estavam satisfeitos? Estávamos satisfeitos com ele, e continuei a falar com ele, não ficou ali problema nenhum Acho que ele também gostou da passagem por César E, pronto, a Oliveirense assim não o entendeu Teve os seus motivos, nunca também os quis levar a revelar a nós, se calhar E só ficou a mágoa por não terem dito, se calhar, mais cedo Não terem feito as coisas de outra maneira Porque, pronto, foi uma relação que estava a correr bem E assim, de repente, ficámos descalços Porque também não é verdade, mas estávamos a contar com os jogadores vindos de Oliveirense O que aconteceu nessa época? O capitão de Oliveira jogou várias vezes pelo Cesarense, ele e outros jovens também Ele com experiência, exatamente Que agora até são apostas regulares na equipa do Oliveirense E se lá está, essa parceria tinha... Nós colhemos frutos, mas acho que eles também estavam a colher Era o Inuíde, ganhavam os dois, não é? A meu ver e a ver do Cesarense, sim A Oliveirense assim não o entendeu Nunca nos disse mais nada Também tive reunido, na altura, com o diretor da SAD, o Caio Que até revelou algum desconhecimento do que era o protocolo Em que é que consistia E eu tento ainda explicar Mas isso nunca avançou, não sei porquê concretamente Portanto, guardas, enquanto presidente do Cesarense, guardas alguma mágoa? Desse protocolo não estar em vigor Sim, que fique claro O Cesarense tem 89 anos de história E nunca foi a primeira vez na época passada Que foi clube satélite de alguém Portanto, também por causa da situação financeira que falámos há um bocado Tudo o mais, isso não vamos esconder que foi um grande apoio para nós Mas acho que o Cesarense também, depois de tudo o que deu E de ter-se feito, eu pessoalmente, ter tentado fazer com que se sentissem em casa Não merecíamos ter sido tratado assim, nessa forma E até dando a entender que nós é que não quisemos continuar com o protocolo E que não queríamos o treinador Nelson Não queríamos o treinador quando não foi nada a dizer Estás a dizer que estávamos satisfeito com o Nelson Pinho, não é? Exatamente, nós tentávamos tudo para que fosse ele a ficar Porque achávamos que era a pessoa que fazia-se ter papel Que conhecia as duas casas e fazia-se papel na perfeição E pronto Qual é o balanço que fazes desse ano de clube satélite? O teu balanço do ponto de vista desportivo e do ponto de vista do relacionamento? Claro, do ponto de vista desportivo para o Cesarense Permite-o, quando estás sem dúvida, como já disse Com os jogadores que de outra forma nunca poderiam jogar no Cesarense No campeonato, sabe? Portanto, o balanço para o Cesarense é positivo? É claro, também potenciou os nossos jovens Que não é que jogavam com jogadores que se calhar sobiam na televisão Com uma de experiência E que para alguns se calhar até eram ídolos deles E pronto, para o Cesarense, apesar de sentirmos um desgaste enorme no nosso balado De termos alguns problemas de logística Mas isso era ultrapassado com também os benefícios que o próprio protocolo nos trazia Portanto, alguma mágoa está em ti enquanto dirigente? Te empenhaste pessoalmente nesse protocolo, tu e a tua direção E portanto guardas alguma mágoa pela forma como terminou Ou de alguma forma como ele foi interrompido Como o processo foi gerido, basicamente é isso Porque se a pessoa tivesse havido outra postura da parte Digo isto agora sem problema nenhum As pessoas sabem de si Mas podia ter havido outro tratamento e o Cesarense merecia outro tratamento e outra explicação Porque lá está, ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não quer Sim, o protocolo é aceito entre duas partes Nós não iríamos obrigar a União Desportiva Liberense a nada Não queria, dizia que não queria, não andávamos aqui com histórias e com invenções para este processo Era fácil ter sido resolvido e saiam as partes todas de cabeça levantada Mas a vida continua, não é Francisco? Exatamente Ou seja, o Cesarense arregou-se as mangas e resolveu o problema da equipa séria Já teve entretanto que mudou o treinador, não é? Sim, sentimos algumas dificuldades a partir daí Porque lá está, haviam posições, nomeadamente para a frente Que nós achávamos e era o que nos tinha sido dito Que havia alguns jogadores que viriam E nós aí, quem vai preparar um plantel Se vêm três ou quatro avançados Não vou eu contratar também os três ou quatro Para depois estarem no banco Exato Para ter ali sete ou oito jogadores para aquela posição Para a mesma posição, não é? Pronto, isso depois não vindo Atrasou a preparação da época toda E pronto E sentimos que o plantel este ano Não tem a força do ano passado E tem algumas lacunas Que possivelmente também esse processo contribuiu Achas que agora para preparar a próxima época Já não vais ter essas indefinições Não, não Vais preparar a época de outra maneira Sim, a partir do momento em que E se for eleito como Presidente do Cesarense Porque agora também o mandato desta direção Acaba agora em Junho Acaba em Junho de 2000 E temos que perguntar sempre as datas Que isto agora com a pandemia 2021 Portanto, vamos ter eleições em Junho Sim, sim Francisco Azevedo é candidato às próximas eleições? É sim Depois de aprovado o PER Depois de ter a última Assembleia E das palavras também a alguns sócios Os que participaram Dirigiram Penso que Que sim Que vai Que o Francisco vai ser candidato E que pode ser a melhor solução Para o Cesarense nos próximos dois anos Até como você disse no PER e tudo Ninguém está Tão perdoando o assunto quanto eu Isso é certo Ó Francisco, 27 anos Diz-me lá O que é que leva um jovem de 27 anos como tu Gostas muito de movimentos associativos Já sabemos Já estiveste aqui em outras posições O que é que leva um jovem de 27 anos a aceitar o desafio de ser Presidente de um clube histórico Como é o Futebol Clube Cesarense Um clube perto dos 90 anos? É assim Lá está Eu também Sei que esta oportunidade só surgiu E só Só fui convidado E contactado E incentivado para tal Por o Cesarense ter chegado ao estado em que chegou Em Num césarense normal Se calhar um jovem de 26 anos Que era o que eu tinha na altura Se calhar, és o mais novo Presidente da história do Cesarense Eu penso que sim Entre Eu penso que o senhor Rodrigo também foi Presidente novo E o meu avô também Mas eu acho que consigo batê-los nisso E estás com vontade de continuar? Sim, eu acho que lá está A pandemia Qual é o teu sonho? Diz-me lá Tu, Francisco, enquanto Presidente do Cesarense Até onde é que queres levar o Cesarense? Eu quero Naqueles sonhos cor-de-rosa Naquelas coisas É preciso sonhar É preciso ter ambição Sempre que os pés vêm assentos no chão Mas, por exemplo, tu com 27 anos Até onde é que pensas que podes levar o Cesarense? Tu e a tua equipa, naturalmente, sozinho Não consegues fazer nada Ninguém sozinho Numa associação como o Cesarense Ninguém consegue fazer nada Assim, eu acho que nós como apanhámos o Cesarense tão em baixo O nosso objectivo passa simplesmente por recuperar o Cesarense Que eu conheci desde sempre E metê-lo nesses patamares novamente É apenas e só isso que nós queremos fazer Claro que as vitórias nós gostamos muito E sentimos... E ajudam, não é? É isso que nos move E um dia se me pergunta se gostava de ver o Cesarense subir a divisão Que Francisco é Presidente Claro que sim Se calhar esse é o meu sonho Mas não é um... Não é um sonho para amanhã Não é uma obsessão Exatamente Porque sabemos que o caminho é longo Lá está quem teve... Como eu, que participou num processo como o Péreo Está-lhe aqui a dizer que daqui a dois ou três anos Quero ver... Não quer dizer que não aconteça, mas... Exatamente Mas como tu disseste bem Não é uma obsessão Não, não Luís disse... A tua opção é estruturar o Cesarense Preparar o Cesarense para o futuro Sem nunca descurar a formação Isso eu já percebi Aliás, a próxima época passará por isso Por doutor o Cesarense precisamente Melhores recursos técnicos a nível de formação Melhores recursos também diretivos Organizarmos melhor as coisas Já temos mais experiência Sabemos como é que funcionam agora as coisas Há dois anos atrás Conheci um bocadinho o futebol Já me tinha iniciado no futebol No Real Nogueirense Tu estávamos no Real Clube no Nogueirense, exatamente Aliás, a última entrevista que deste aqui foi Ao serviço, dirigente do Real Clube no Nogueirense Dizendo que eras de Cesar Ou seja, sempre dizeste isso Que até te perguntavam como é que tu eras de Cesar E estavas a dirigente do Nogueirense Mas tu sentes-te um homem do futebol ou não? Não me sinto um homem do futebol Sinto-me um homem que gosta de futebol Tu gostas de desporto, não é só futebol Já fizeste outras coisas Hockey Patins, não é? Minha modalidade praticante Foi o Hockey Patins Mas gosto muito de desporto, gosto de futebol E acho que Também faz bem A ver estas ideias novas E Não me acho nem melhor nem pior que ninguém Mas acho que tenho a minha visão do futebol Tenho a minha visão do Cesarense Gosto muito do Cesarense E pronto Vamos fazer sempre tudo E para que tu com 27 anos Consegues formar a tua equipa? Conta-nos lá, vais buscar pessoas com mais idade? Outros jovens como tu? Agora vai ser, se calhar, uma experiência interessante Nesta próxima direção que eu conto fazer Porque há dois anos surgiu tudo muito em cima do joelho Foi tudo muito mais indicado Foi completamente diferente Há algumas pessoas que eu não conhecia Que comecei a conhecer E que passaram a ser muito válidas para o Cesarense E agora com mais Com outras experiências Espero também conseguir escolher até melhor Porque lá está Há gente que também Em dois anos muita gente entra, muita gente sai Isso é um bocado normal E achas que é fácil constituir uma equipa Numa freguesia como Cesar Para um clube com tantas responsabilidades? Eu acho que sim Os Cesarense sempre gostaram muito de Cesarense O Cesarense representa muito para a freguesia de Cesar e para os Cesarenses E acho que neste momento Pronto, como o clube esteve tão em baixo As pessoas uniram-se E acho que não será difícil arranjar uma equipa Que satisfaça todos os sócios do Cesarense Francisco, o Futebol Clube Cesarense tem um parque desportivo excelente Tem um campo de relva sintética Tem um campo de relva natural Tem bons balneários, boas infraestruturas de apoio Mas sei que também tem projetos para melhorar O que é que te passa pela cabeça Quais são os teus objectivos do ponto de vista Do projeto das infraestruturas do Cesarense Sim, as instalações do clube são muito boas Pronto, já são antigas E é preciso conservá-las E sei que Gustavo era uma das coisas que há bocado me perguntou O que é que eu gostava Por exemplo, de ver o complexo de mergulhão todo pintado outra vez E com um aspecto todo novo Nós estamos agora com um projeto para remodelar o ginásio Porque é uma zona que é muito útil para os nossos atletas Para todos os colões Mas é uma zona que tem muita umidade Que tem muitas infiltrações de água e que até se torna perigosa agora É debaixo da bancada É, e como a bancada já é antiga Já temos um projeto com a Câmara Municipal Que nos vai apoiar nisso E pronto, esperamos que Conseguir fechar aquela área E começar a ter o nosso O ginásio já existe Mas a estar ainda mais operacional E com melhores condições E o ginásio para ser utilizado por todos os atletas Não é só por os senos, pela formação? Sim, sim A formação já o utiliza Sempre acompanhada dos seus treinadores Mas queremos que possam usar sempre E não só quando não chove E o apoio clínico, o apoio médico Também é uma preocupação vossa Fisioterapeutas, massagistas Nós todos estamos bem equipados a esse nível Temos um diretor do departamento médico Doutor Miguel Que nos ajuda nos exames médicos E em qualquer coisa que a gente precise Tanto para avaliar atletas Como para haver raio X Sempre que a gente precisa dele Ele está disponível Temos também o doutor Avila Guimarães Que nos ajuda Que é pediatra e também nos ajuda muito Temos os nossos fisioterapeutas Temos dois fisioterapeutas Neste momento ao serviço do clube Todos os dias temos um fisioterapeuta Nas nossas instalações Para os dias de treino Também temos em todos os jogos Das nossas equipas de formação Em alguns casos até fora Quando não é obrigatório Mas também no futebol do onze Tentamos, pelo menos no futebol do onze Que as nossas equipas Sejam sempre acompanhadas por fisioterapeuta Ou por um enfermeiro Acho que é Mas nos treinos também tem sempre Alguém que faça o acompanhamento Sim, sim, sim Por norma são dois Mas pelo menos um fisioterapeuta Está sempre presente No clube E não É também nisso que nós queremos fazer a diferença Para proporcionar boas condições Aos nossos atletas É isso tudo É proporcionar-lhes tudo Não é só a relva Para eles jogarem e as bolas Muito bem Francisco, do ponto de vista de objetivos Já falámos das infraestruturas E objetivos desportivos Passa por manter uma equipa de formação Nos nacionais Já percebi A aposta é dos sub-15 este ano Não é? Sim, é os que estão Que a pandemia Pronto Nós Vem nos salvar Na época passada Porque já tínhamos A não descida Já tínhamos até consumado a descida Mas como não houve descidas O cesarense conseguiu a manutenção Pronto Na próxima época Esperámos competir a sério nesse escalão Lutar pela manutenção A primeira jornada não correu nada bem Para não Esta aí da tabueira Foi assim um bocadinho Foi um bocadinho desequilibrada Como não vai haver descidas Eu acho que fez Os nossos iniciados Ficou só 3 Sim Pois mas não começaram Não começaram mal Começaram um bocadinho mal Mas pronto Vamos ver o que é que O que é que eles conseguem fazer E na próxima época Se pudermos Isso não vamos escurar Até na equipa também de juniors Tentar meter outra equipa Num campeonato nacional Passa por esse objetivo também Na aposta Sempre na formação Ou seja A direção entende Que quanto mais forte for a formação Exatamente Mais forte é a equipa sénior É a equipa sénior Claro Também queremos Queremos construir uma equipa Que dignifique o nome do cesarense E que anda nos primeiros globais do campeonato Coisa que não aconteceu Pronto este ano E Mas Esperamos na próxima época Conseguir isso Francisco Já sabemos Já anunciaste aqui Que vais ser Candidato a presidente Em junho de 2021 Já disseste também Que queres pintar O complexo desportivo Do mergulhão Portanto Agora aproveita esta oportunidade Para fazer um apelo Aos teus sócios Estiveste recentemente Uma assembleia geral Mas aos sócios Aos simpatizantes Aos adeptos Porque eles não podem ir ao estádio É uma grande falha Que vocês têm Vocês e todos têm Neste momento Em princípio só na próxima época Desportiva É que voltamos a ter adeptos nos estádios Mas como não tens adeptos nos estádios Aproveita agora Aqui os microfones Das Mês TV Das Mês FM Para deixares uma mensagem De confiança De esperança Mas o tempo da antena é teu Aproveita agora Para falares Aos pais A quem tu quiseres Aos patrocinadores Sim Em primeiro lugar Quero agradecer As pessoas Que mesmo com isto Na pandemia Nos ajudaram Nas pequenas obras Que fomos Obras Remodelações Que fomos feitos No nosso complexo Tanto no mini estádio Tanto como nos balneários Como nas vedações Portanto houve sempre Um pequeno grupo de pais Que ajudou esta direcção E que são São muito empenhados Gostam muito do clube E isso Sem pessoas dessas O cesarense E estas coletividades Não sobrevivem Depois dizer Aos sócios E adeptos Que o cesarense Hoje em dia Passados dois anos É um clube Mais estável Mas não é um clube Que se possa dizer Que esteja Bem É um clube Que ainda precisa De muita ajuda De todos os sócios Todos os adeptos Continuem a participar Nas nossas atividades Que com isto A pandemia Foram suspensas Mas que esperemos Que em breve Sejam retomadas Tanto nos jogos Nos apoios às equipas Como nos peditórios Nas futuras janeiras São sempre São Atividades De extrema importância Para um clube Como o cesarense E que Sem elas E sem a adesão Dos sócios E dos habitantes O cesarense Sai mais fraco E também por fim Agradecer aos nossos patrocinadores Porque Foi uma coisa Que Importante E quero Aqui frisar É que o cesarense A nível de patrocínios De empresas A quebra não foi muita O que demonstra Que apesar de tudo E apesar das dificuldades As empresas De cesarense E de fora Até de cesarense Continuaram-nos a ajudar Porque também Sem elas Apesar de Não ter havido Grande atividade Sem essa Há sempre contas Para pagar Ainda mais num clube Com tanta dívida Como o cesarense E sem elas Teria sido Completamente impossível Pronto E era Só agradecer A todos E pronto Acho que Continuem a acreditar em nós E esperemos Que sejam dois anos De sucesso Desportivo Também E não só financeiro Muito bem Foi uma conversa Extraordinariamente interessante Com o Francisco Azevedo Ele é um jovem Tem 27 anos É talvez O presidente mais jovem Da história do cesarense É um dos mais jovens Presidentes do Conselho De Oliveira das Meias Falou-nos do PER Que é o grande desafio Para os próximos anos Uma prestação mensal Que vão ter que cumprir Com os seus credores Falou também dos sonhos Da formação desportiva Manter uma certificação De quatro estrelas Por parte da Federação Portuguesa De Futebol E outro dos sonhos É que a equipa sénior Possa ser constituída Por muitos jogadores Oriundos da formação desportiva Tem projetos Para melhorar O complexo desportivo Do Mergulhão Agradeceu o apoio E pediu aqui o apoio Das Forças Vivas Do Cesar Dos amigos do cesarense E foi um prazer enorme Ter aqui o Francisco Azevedo Aos nossos microfones E desejar-lhe naturalmente As maiores felicidades Para o futuro E dizer-lhe que Cá continuaremos A acompanhar a vida Do cesarense E desejar-lhe naturalmente Um bom final de época Que é uma época Completamente atípica E já que o Francisco Vai ser candidato a presidente Desejar-lhe desde já Os maiores sucessos Para o próximo mandato Nós Cá voltamos para a semana Muito obrigado Por ter estado connosco Tchau 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 Tchau